RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Nos últimos vídeos, vimos o que aconteceu com uma integral de linha sobre um campo escalar ou sobre um campo vetorial. Mas o que acontece com a integral de linha quando nós mudamos o sentido do nosso caminho? Bem, para compreender essa ideia de quando eu digo mudamos o sentido, vamos imaginar que eu tenho uma curva C aqui. Para isso, nós desenhamos o eixo x e o eixo y. Esse é o meu eixo y e esse é o meu eixo x. Feito isso, vamos dizer que minha parametrização começa aqui. E à medida que t aumenta, o nosso caminho vem para cima dessa maneira. Então, ele está se movendo nesse sentido. E quando eu digo que eu inverto o sentido do caminho, nós poderíamos definir outra curva. Vamos chamar de "-c", que é mais ou menos assim. Esse é o meu eixo y e esse é o meu eixo x. Temos exatamente a mesma coisa, mas começa aqui. E aí, à medida que t aumenta, ele vai para o ponto inicial da curva. Exatamente o mesmo formato da curva, mas ele segue no sentido oposto. O que eu estou fazendo nesse vídeo é entender como nós podemos construir uma parametrização como essa e compreender bem o que estamos fazendo. Inclusive, nos próximos vídeos, vamos tentar ver o que isso realmente causa para a integral de linha, tanto em um campo escalar quanto em um campo vetorial. Sabendo disso, vamos definir essa parametrização aqui na forma básica que nós já definimos antes. Sendo assim, vamos dizer que x seja igual ao x e que y seja igual a y . E vamos dizer que t começa em a e termina em b. Então, t é maior ou igual a a e menor ou igual a b. Com isso, nesse exemplo aqui, quando t é igual a a, teremos esse ponto que se encontra nas coordenadas x e y . E quando t é igual a b, estaremos aqui em cima, no ponto x e y . Isso foi apenas uma revisão de parametrização, então não tem nada de novo aqui. Agora, dadas essas funções, nós podemos construir outra parametrização aqui que possui o mesmo molde, mas isso começa aqui. Eu quero que t seja igual a a e, à medida que t aumenta, eu quero que t seja igual a b. Eu quero me mover no sentido oposto. Quando t é igual a a, eu quero que a minha coordenada seja x e y . Quando t é igual a b, eu quero um b em cada uma dessas funções. Sendo assim, quando t for igual a b, eu quero que a coordenada seja x e y, correto? Perceba, eles são opostos agora. Aqui, t é igual a a, x e y e aqui temos o nosso ponto final, ou seja, t é igual a b. Aqui, eu estou nessa coordenada, eu tenho x e y . Como eu faço para construí-la? Bem, se você pensar sobre isso, quando t é igual a a, nós queremos ambas as funções para calculá-las em b. Então, se nós definirmos o nosso x, nesse caso para a nossa curva "-c", a gente pode colocar aqui que x é igual a x . Ah, quando eu digo x , eu estou falando sobre a mesma função. Então, x de... Ao invés de colocar o t, eu vou colocar a mais b menos t. Eu vou fazer isso para o y também. Então, y é igual a y . Vamos dizer aqui também que t começa em a e vai até b. Ou seja, t é maior ou igual a a e menor ou igual a b. Enfim, o que acontece quando definimos isso? Bem, vamos testar e confirmar que essa parametrização realmente é a mesma coisa que essa outra aqui, só que em um sentido oposto. Ou, pelo menos, que a gente consiga confirmar isso de forma intuitiva em nossa mente. Sendo assim, quando t é igual a a, x será igual a x de a mais b menos a, correto? E isso é igual ao quê? Bem, o a é cancelado com o menos a. Então, isso aqui fica igual a x de b. Da mesma forma, quando t é igual a a, y será igual a y de a mais b menos a. Os a's se cancelam e aí ficamos apenas com isso sendo igual a y de b. Então, funcionou. Quando t é igual a a, minha parametrização fica definida pelas coordenadas x de b e y de b. Daí, podemos fazer exatamente a mesma coisa quando t é igual a b. Eu vou fazer isso aqui porque eu não quero apagar o que eu fiz até agora. Eu ainda estou trabalhando com essa parametrização aqui, ok? Quando t for igual a b, o x vai ser igual ao quê? x é igual a x de a mais b menos b. Como os b vão se cancelar, isso aqui vai ser igual a x de a. Da mesma forma, y é igual a y de a mais b menos b. E claro, isso será igual a y de a. Se você pensar sobre isso intuitivamente, inicialmente a gente tem t em a, certo? E aí, isso vai ser x de b e y de b. Nós vimos isso aqui. Aí, à medida que t aumenta, esse valor vai diminuir. Ele vai diminuindo até chegar a a. Ele começa em b e vai para a. Esse aqui, obviamente, começa em a e vai para b, certo? Enfim, eu espero que isso te dê uma intuição de que temos exatamente a mesma curva, só que no sentido oposto. Agora, com isso aqui fora do caminho, se você aceitar o que eu falei, que temos aqui a mesma curva, mas indo apenas em sentidos opostos, nós podemos conversar sobre as integrais de linha. Inclusive, no próximo vídeo, eu vou te mostrar o que acontece quando nós resolvemos essa integral de linha, f e ds, contra essa outra integral de linha. Então, esse aqui é o campo escalar, uma integral de linha de um campo escalar, usando essa curva ou esse caminho. Mas o que acontece se nós pegarmos a integral de linha sobre o mesmo campo escalar, mas se a gente fizer isso no caminho inverso? Bem, isso é o que vamos fazer no próximo vídeo. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que vimos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!